Salve, salve galera, beleza? Eu sou o Dognando. E no vídeo de hoje a gente vai dando uma olhada aí nas novas skins, as animações de desbloqueio, de vitória, de derrota, o preço delas em gemas, em blim-blins e a data quando que ela vai tá chegando no jogo. E se você gostou dessas skins aí e vai comprar alguma delas, para de ser um mendigo de like, mano. Oi, já dá o like aí nesse vídeo e se você for novo por aqui, já se inscreve e ativa as notificações pra você receber muitas informações aí de skins, jogabilidade, de novidades, notícias, informações e tudo relacionado ao mundo de Brawl Stars, belezinha? Bora lá, então, conferir todas as skins do bizarro Circus. Salve, salve, tropa. Bom, vamos lá já de começo de conversa, vamos começar mostrando as skins, o preço, o valor, tudo. E lembrando aí que no final eu vou mostrar quais são as skins mais legais e as que mais valem a pena aí, mano, pelo preço, valor, animações, tá? Não significa que são as melhores, nem as mais caras, são skins que eu acho mais bonitas e que tem o melhor custo-benefício, né? Lembrando que isso aí é tudo baseado na minha opinião! Então, se você tá querendo uma segunda opinião, um pensamento diferente do seu, pra comprar alguma skin diferente, então, ó, fica aí até o final, assiste e veja aí qual é a minha, meu gosto, minha ideia, mesmo que esse meu gosto seja uma voz, seja diferente do seu, pelo menos você já vai ter algo aí pra você saber, mano, você vai poder... Coloca aí nos comentários se você vai concordar ou não, beleza? Vamos lá conferir então essas skins aí, tropa. Pô, bora lá então começar aqui do começo, óbvio, né? Vamos lá, comecinho de novembro, quando te chegar a atualização, a primeira skin aí que a gente vai ter a opção de pegar vai ser a da Charlie, a estrelinha aí dessa atualização, né, mano? Essa loirinha gatinha linda, mano, que todo mundo curtiu ela, né? E, bom, o que a gente pode falar é assim que a gente chegar, vamos ter que chegar primeiro no patamar 30 pra pegar ela, E a primeira skin que a gente vai ter disponível, antes de chegar no patamar 70, vai ser a skin, mano, de 29, 9, 9 geminhas. Cara, olha aqui, eu acho uma das mais bonitas aí, das de 29, acho que é até a mais bonita, velho. Então vamos dar uma olhadinha aí, que é a Mulheranha, eu vou chamar ela de... não é nem Mulher Miranha, é a Mulherama. Vamos dar uma olhadinha nessa skin aí, Amazing Spider, Amazing Charlie, né? Vamos lá, ó, tá aí, ó, gostei demais, cara, é essa skin aqui, ó, então tá lá, o preço dela ali é 29 gemas, o Bill Blin Blin você vai comprar depois de 14 dias, você vai poder tá comprando ela, e as animações dela de vitória e de derrota, ó, não muda muito, é praticamente a mesma coisa, né, o que muda é só mesmo a skin, a animação dela é igual, a da Charlie original de vitória, e de derrota também, ó lá, mano, ó, deu uma, deu uma, desce, vai de arrasta pra cima, então não muda muito, e o preço dela tá ali, e a previsão de chegada é com o mês de novembro, assim, de liberar Brawl Pass. E chegando ali no patamar 70 do Brawl Pass, a gente já vai ter, ainda não é, mano, a Charlie Rosa, ó, Rosa e Charlie, não sei como chamar ela aí, mano, cabelinho, cabelinho de botão, de botão de rosa, vai tá aí, ganha um pinzinho, também vai ganhar vários pins, são 20 pins, você vai recolhendo, e tá aí as animações dela de vitória, tá lá, bota, mostra a pulseirinha dela de rosa, e a animação de derrota, essas aí já mudam, tá, é bem mais bonita, assim, não, mais bonita não entrando, mas tem muito mais efeito, muito mais recurso, ela assenta e chora, quando perde, então, mano, ela tá muito bonitinha, mas tem que chegar no patamar 70, e tá bem daorinha essa skin aí também. E eu falei que as skins da Charlie vão ser a primeira, porque ela vai, mano, ela vai chegar junto com o passe, mas vão ter outras que você vai poder comprar antes aí, e uma do caso aí é o Byron Ringmaster, ou o Mestre de Cerimônias, que vai tá 199, mano, 199, não vai ser possível comprar ela com gemo, com blim-blins, mas, 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 se você gostou dessa skin, você pode ganhar ela na faixa, mano, na faixa, 0800, porque é lá, ó, a gente vai tá desbloqueando, a gente vai tá desbloqueando, a gente vai tá sorteando ela nos nossos, nas nossas redes sociais, tanto no Insta, no TicTec, aqui no YouTube, acaba, então, fique de olho, participe aí dos sorteios, que você vai ter a chance de ganhar essa skin, cara, eu não tava dando muito, não tava dando arroz pra essa skin, véi, depois eu comecei a ver os detalhes, falei, maluco, o bagulho ia quebrar, acho que vale a pena sim, véi, é sempre assim, então, mano, participe, quer ganhar ela, fica de olho, participe aí dos nossos sorteios, quem sabe você não vai ser o sorteado aí, belezinha? E como vocês puderam ver aí as animações de desbloqueio, de vitória e de derrota, muda bastante o Byron, nem parece ele, né, mano, ó, e olha ali o que que ele manda, véi, ó, o cara manda um zóio ali, mano, é o Heverson zóio que ele tá mandando a galera, mano, ó, gostei, e na hora da ult, olha isso, véi, ele é um zentão, mano, ó, combinou certinho, né, é o Heverson zóio e os, e os dentes ali do Alec, e o da hora, cara, ó, gostei, gostei, vou pegar uma pra mim, porque eu mereço também, cara, vai ser zoeira, vai ser da hora esse skin aí, hein? Pô, agora se tem uma skin que eu achei, mano, muito brava, muito louca, é esse Sam aí, palhaço macabro, véi, ó, pra quem assistiu It, ou até mesmo aqueles filmes mais das antigas do Exorcista, que a, ó, que a menina gira, acabou, esse Sam tá muito louco, hein, véi, então, nas mais creepy mesmo dessa, dessa atualização, olha, o precinho dela, mano, 7,9 gemas ou 2.750, ó lá, liberando ele, olha, oi, a, véi, essa viradinha, as tatuas ali, parece cadeia, né, véi, ó, que louca essa skin, gostei, mano, e vamos dar uma olhadinha aí nas animações dela de, de vitória e de derrota, ela ganha um pinzinho também, né, mano, um pinzinho de palhaço, ó lá, ó, tirou o narizinho, véi, fez aquele drama, né, parece uns moleque que eu conheço, véi, se é louco, vamos ver a de agora, a de derrota, a de vitória, perdão, e agora é a de vitória, né, mano, ó lá, ó, agora fica alegre, ó, é muita coisa, mas, mas tá bom, véi, ó, tá da hora, gostei pra caramba, hein, véi, vamos dar uma olhada aqui na jogatina dele, cara, olha que da hora, bem calvão igual eu, né, vou, mano, esse aqui, acho que vou comprar aí, véi, olha, ó, em vez das garras dele vai a dentadura, não, dentadura eu não tenho, aí vocês estão me zoando também, né, mas, ó, da hora, véi, essa aqui também tá muito brava, tá bem legal, ó, voltou a dentadura, mano, maluco, tá aí, tá aí, tá aí as animações, tá aí um pouquinho da jogatina do Sam Palhacito do Mal, véi, e a próxima skin aí que a gente vai ter do bizarros, que que é isso, véi, ó, o barulho dessa Nita, mano, é a Tusken Nita, Nita com presas, ou Nita chifrudinha, mano, a presa tá no chapéuzinho dela, é do elefante, mas tá ali um chifrinho, então é uma chifrudinha no bom sentido, muito da hora, R$ 299, aquela baralhada de gemas, tá aí o desbloqueio dela, mano, não dá pra comprar com blim blins, como vocês sabem, e a previsão dela também é pro comecinho de novembro aí, pro comecinho assim que libera a atualização, olha o tanto de coisa que se pega, véi, e o céu, da hora, né, olha ele que elefante, maluco, que elefante, tá aí, animação de derrota, cartola, que zoeira essa cartola, mano, ó, que massa, e a animaçãozinha dela de vitória, sai da cartola, mano, as de derrota estão mais legadas que a de vitória, não estou entendendo não, né, ô, mas tá aí, ô, e o da hora, véi, olha o tiro dela, mano, ele meia só uma bola, véi, olha, você tá uma bolada, véi, uma bolada, maluco, véi, que dá, olha, que maçudo, ó, quando ela mata, nossa, olha a cartoleta, véi, olha, que massa, maluco, ô, que dá, ô, que efeito de derrota, vamos ver agora o outro jogo, botar aqui o, o elefant, véi, olha isso, mano, isso aqui mandaram muito, isso aqui foi excelente, véi, muito da hora essa skin aí, cara, tô doido pra ver ela no jogo, e pra fechar aí com chave de fenda aí, as skins aí do Bizarro Circus, a gente tem a cobra, a Lola Cobra, né, a Lola Cobra, a linguinha de cobra, véi, a linguinha dela muda mesmo, só que a Supercell rameleira, mano, fez o favor de não enviar os vídeos aqui pra gente, eu pelo menos não achei, não vi em lugar nenhum, eu só tenho esse videozinho dela aí, jogando mesmo, cara, tá bonitinha, tá legal, a Lola sempre pega, mano, sempre vem, sempre vem skin pra Lola, né, acho que a galera gosta bastante da Lola, da Janet, tá sempre vindo, então é bem bonitinha, bem da hora, tá aí, não temos informações, mas os valores dela, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu pegar meu papel, é, no papel aqui, eu não fico pegando de ninguém, tá, o preço dela é 149, e a previsão também é do início aí de novembro, 149 gemas, ou 5 mil bling blings, olha meu papelzinho aqui, ó, da minha colinha. Agora chegou aquela parte polêmica, mamilos, sem mamilos, aquela parte, gerou muita discussão aí, ah, que teve as enquetes, que era a volta ou não, das skins, que eram exclusivas, e assim, elas voltaram, tanto que tá aí, né mano, o Leon Branquinho, o Leon era o azulzinho, né, que muita gente tinha, eu também tinha, e tem aí o Leon Branquinho, então terminou aquele Paranauê, aquele, aquele puxixinho aqui, é, eu não quero que volte as skins, as skins, as coisas, as coisas, eu não quero que eu gostar, então mano, não vai ter, pra nenhum dos dois lados aí, nem quem tava não querendo, e nem quem tava, enfim, vocês entenderam, voltou as skins aí, numa outra cor, e tá aí, o primeiro delas, é o Leon, a Leon Lobisome, Lobis Branquinho, e o preço dela vai ser 199 gemas, e a previsão de chegada aí, é pro final de outror, mais uma ramelada minha, primeiras skins que vão chegar, são as skins de Halloween, que são essas aí, que eu tô mostrando agora, então mais um ramelation, tá aí, tá aí, animaçãozinha de liberação, olha os pins que você pega, mano, ó, ficou bonito, tem sprayzinho, ficou legal, ficou bonito, as animações dele de derrota, olha lá, e fica toda, é diferente do azulzinho, mano, é totalmente diferente, e essa animaçãozinha de vitória dele, tá aí, ó, vou me dar uns arranhando, a tua cara na tela aí, cara, ô, ficou legal, cara, olha, eu separei o negócio aqui, mano, eu não tinha percebido, velho, eu tava achando essa skin meio me, cara, mas eu achei da hora demais, olha a hora que ele só, ficou legal, né, o estilo dele, vai um estilo azul também bacana, mas olha, a hora da última, é o que? Mano, uma árvore, ó, véi, mano, que isso, mano, mudei totalmente de opinião, cara, achei muito da hora, por isso que eu falei que minha opinião é uma bosta, é diferente da maioria, cara, ficou muito legal, ficou muito, eu não tinha reparado esse detalhe, cara, tá legal esse skin, eu sei que tem uma galerinha aí, Lobinho, Tony Tornado, tem uma galera que vai gostar de comprar, fala aí se você gostou não dessa skin, galera. Próxima skin também vai estar retornando aí, no princinho de 199 gemas, sem opção de comprar por blim blim, vai chegar agora no Halloween final desse mês, é a Shelly Bruxinha 2.0, que na verdade é Shelly Feiticeira, pra tipo, mano, pra não dar beoca, a galera não pode usar nem o nome de bruxinha, véi, ela não segura um gatinho, ela segura ali uma corujita, e tá aí, ó, liberando ela, véi, ó lá, o Hoot Hoot Shelly, e você vai ganhar aí, mano, você vai ganhar junto com a skin, você vai ganhar aquele pacotão lá todo, sprayzinho, o ícone de jogador, e o pinzinho, tá da hora também, e as animações, olha essa de derrota, véi, ó aí, ui, mano, que da hora, véi, e olha, a de vitória, é muito desgraça, véi, ela montou na vassoura, ui, girou e, e aí, podia ter ido embora, mano, podia ter ido, as de derrota, tá muito da hora, as animações, e tá aí, mano, ela tira, ela tira uns bichinhos, fantasminha verde, magosminha verde, né, slime, ó, as tiras, né, tá muito da hora, tá da horinha, me surpreendeu também, eu achei que o hipólogo ia ser meio, meio popozinho, mas, mano, ficou da hora, mano, ficou bacana até que, eu não tô tão feio, assim, eu espero, eu só queria fazer um negócio mais da Shopee, assim, não, não sei se eu vou comprar ou não, mas, até que ficou bacana, ficou menos pior do que eu esperava. Agora, falando em coisa ruim, em coisa esquisita, cara, ó, me deu uma vontade no banheiro, véi, mas eu acho que eu vou soltar ali um barro, véi, aqui na tela mesmo, que é o Fang Cabocha, mano, esse não é o Fang Spector Warrior, mano, vencedor do Supercell May, que virou esse, mano, esse Fang é abobrinha, véi, ó, que coisa mais, como que os caras estragam, véi, uma skin que era bonita, mano, os caras, ó, na moral, véi, ai, peraí, ai, cara, pronto, tá aí na tela ele aí, não é horroroso, não é feio, cara, 149 gemas, 5 mil blim blims, vai chegar também aí no Halloween, mas, mano, pra que estragar a skin que tava bom, o cabelo do cara, véi, ó, não, mano, não, 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 véi, não, pra que que faz isso, véi, ó, tá animação de derrota, ó, desanimei, enfim, esse aí é o Fang, o ganhador Supercell May, que tá aí a animação dele, quem gostar tá aí, quem não gostar também não compra, escreve que vocês gostaram ou não, eu achei, mano, fala baixinho aqui, vamos lá pra próxima skin, e pra homenagear o povo e a cultura indiana, a gente vai ter skins exclusivas aí pra essa galerinha, e o primeiro vai ser o Grun Deises, eu não sei, cara, eu não sei, me perdoem minha falta de cultura, ou minha ignorância, ou até mesmo a minha burrice, e não saber coisas da cultura indiana, mas, mano, deve ser de algum dos deuses lá, eles tem, eu sei que eles tem vários deuses, mano, eles são politeístas, aqueles que acreditam em vários deuses, tá vendo, eu não sou tão burro, eu nem concluí isso aqui, mas tá aí, skin 199 gemas, e a previsão vai estar sendo pro final, desculpa, pro meio de novembro, tá, todas vão ser 199, ó, vem com pinzinho, spray, todas aquelas coisas, e tem as animações de derrota e de vitória, cara, o único que vai ser diferente vai ser a do bom, mas eu já vou mostrar lá, cara, então assim, tá, tá legal, estão bacanas, mas, mano, lógico, eu percebi uma coisa, pô, pra gente aqui vai ser, ia ser só, no carnaval, ia ser a gente teve que escolher entre, entre a Mays e a Piper, pô, e os indianos estão pegando 4 skin assim, mano, tudo, eu acho que tem que ganhar na India, mais 4 skin, a gente vai pegar uma só, deixa eu parar pra pensar, mano, eles tem 1 bilhão de habitantes, vai de 1 bilhão, a gente tem 200, então, deixa eu ver, a gente tem 5, é, mano, na proporção de população, acho que tá bom, acho que ficou bom, então tá aí a jogatina dele, mano, tá legal, ele arremessa uma parada azul ali, velho, eu nem sei o que que é, mano, vê o Tadão e a gente já vai pro próximo, já vai pro bolo, né, mano, mandou ali, pá, pá, olha lá, o Tadão, vamos lá pro Tadão, vamos lá, o que que é o Tadão, velho, pô, da hora, velho, é um negócio bonito, né, mano, não sei, não faz assim, pra mim não faz muito sentido, assim, eu acho legal até a cultura india, mas não sou profundo conhecedor, o outro aí vai ter o brother, mano, o irmão bom, velho, tá aí, ó, bom, velho, bom meio, sei lá, o que que é isso aí, velho, eu não entendo muito não, cara, mas aí todo, todo pantufado aí, né, mano, parece até que vai do carnaval, podia ser do carnaval, bom, né, mano, aí a joelha, foi dando uma pose, 199 gemas, previsão no meio de novembro, vai liberar a semana, vamos ver os pinzinhos aqui dele, o que que ele vai ganhar, pode se liberar, foi lá, girou, e vamos ver, é bonito, bonito também, mano, e deixa eu ver o pinzinho aqui que ele vai ganhar, vamos ver, vamos ver, bora, tá aí, ó, spray, ícone de jogador, e o pinzinho, bonito, né, cara, bonito, mas não sei, ó, e outra opção de cor, né, outra opção de cor ali, que vocês vão ver se vocês quiserem, vai ser, mano, você pagar, você pagar 49 gemas a mais, você tem que ter esse, o irmão, pra você conseguir o prateado, pega aí, prateado não, mano, é o dourado, cara, que é o Bo Supremo, pode crer aí, você paga 49, ó, não vai ser 199, tá, é 40, você tem que comprar o outro, você tem que ter o irmãozão, lá, o Bo Irmão, o irmão da igreja, tá ligado, e aí, com mais 49, você dá um upgrade, pra esse aí, cara, esse aí, tipo, esse aí, esse aí, deve ser a Shiva, que é um dos principais deuses, deusas, lá da Índia, tem essa tonalidade azul, tem esses ornamentos em dourado, me corrijam aí, estudantes, por favor, se vocês, se eu tiver errado, falando alguma besteira, por favor, me corrijam nos comentários, e me desculpa aí, minha falta toda de conhecimento, mas tá aí, as coisas que ele libera, as coisinhas a mais, tá aí, a animação dele de derrota, nossa, do que saber, esse é pecado, velho, não joga uns bagulho assim nos outros, não, que você pode, você pode causar um acidente, pô, e a animaçãozinha dele de vitória, tá aí, mas, tipo, tá, a animação de derrota, quem quiser, compra aquela de 199, e essa, e a última skin, que vai estar refazendo referência, às festas indianas, e ao povo indiano, cara, essa, eu achei muito da hora, cara, que é o Vanara Frank, velho, skin de 199 gemas, vai estar chegando também, no meio de novembro, cara, ô, e tem até um rabo ali, eu ia falar que ele parecia um macaco, mano, mas eu acho que é um leão, acho que na Índia também tem leão, na Índia, além da África, acho que é um dos poucos lugares que tem leão, mano, e tem trigue também, tigre também tem, velho, eu não sei se é um leão, ou se é um tigre, cara, eu sou um macaco, um orangotano, não sei, velho, pô, meio esquisito, eu não vou falar muito, cara, porque você tá falando alguma baita de uma besteira, mas vem com aquele packzinho completo, tá ali, né, mano, bem complexo, packzinho completo, você pode comprar, cara, tem as animações dele de derro, olha que da hora, velho, faz uma levitaçãozinha, mano, que da hora, hein, e a de vitória dele, pão, da hora, da hora esse, esse maço que ele tem aí, cara, mete a pancada na galera, e a animação dele, os efeitos, tá bem bonito, olha só, então tá aí, cara, olha só os efeitos de ataque dele, mano, como fica bonito ali, cara, ele levanta até a terra, olha que da hora, mano, ele futuca ali a terra, e vai uma paradinha verde no final, cara, vamos ver o tadão, vamos ver o tadão, olha, cara, levanta, deve ser um deus da terra, alguma coisa assim, né, cara, Vanara, Vanara deve ser, eu sei que o negócio da cultura indiana é o Vimana, Vimana, mas é algo que era uma pirâmide que voava, eu sei porque eu trabalhava com o avião, e tinha um aviãozinho que chamava, então, isso aí eu sei da cultura indiana, vamos lá pro próximo, terminada a cultura indiana, vamos voltar aqui mesmo, personagem normal, e o próximo, o Gus escoteirinho, velho, ah, mano, não, parou, e esse aqui, cara, não tem como não lembrar do Meow, cara, o Meowzinho nosso escrito aqui, cara, e eu sei, pô, cada skin eu lembro aí, eu lembro das skins da Janet, eu lembro da Julie, já lembrei do Lobinho, do Tony Tornado, da Vivi, ó, cada um aí, cara, cada um tem uma, quando sai skin do Stu, é do Stax, ou do Vinam, mano, eu lembro de cada dia, olha a cara do Meow, velho, parece muito esse molecote, tá aí, a animação de desbloqueio, mano, é muito escoteirinho, meu irmão, tem o Miguel Squink, eu tava esquecendo, velho, de cada um, sei se esse molecote, e aí, as animações dele de, de Vitória, de Vitória, nem sei, tá tão bagunçado, é porque não muda nada, né, é a mesma, só muda a cor do balãozinho, que é vermelho, essa é a de Vitória, e vamos dar uma olhadinha agora, de The Road, de The Road, é bravo, você que tá invertido, olha lá, beleza, o balãozinho, essa é a mesma da original, é só um, tipo, e colorzinho, né, mano, ficou zoeiro, velho, ficou zoeirinho, gostei desse, desse maninho aí, cara, ficou figura, e voltei também, ó, voltei das skins aí, lá da, da Gold Station, do ano passado, e vamos voltar aí, num, num, recolor aí também, né, mano, 149 gemas, 5 mil bling blings, e eu não sei quanto que é a data, não, velho, perdi aqui a data no meu papelito, aqui, tá, e essa aí é a, Vanish Lola, Lelish, não, mano, olha lá, Lavish, mano, parece Vanish, tá ligado, botaram aquele branqueador, na roupa da Lola Reveja, e ela ficou assim, tá aí, ganha uns pinzinhos, ganha uns ícones, tá aí, vai ter as animaçãozinhas dela, de vitória, de derrota, e eu só dei uma pincelada aqui mesmo, não vou mostrar muita coisa mesmo, é a mesma coisa da outra, da outra Lola, e vou pra outras skins aqui, que foi lançado no passado, mas vai ter mais um, tipo, ó, ó, dá um bisu na próxima skin, galera, próxima skin aí, eu já tinha falado ela num videozinho, num chartinho curto, e muita gente não gostou, falou que não é, né, né, não vou nem falar quem foi, mas, mano, você pode gostar ou não do Edgar, acho que a maioria não gosta, eu não gosto, mas, mano, essa skin, cara, do Edgar Mecha, está muito bonita, e agora ela vai ter opção igual do Mortis, o Mortis Mecha, tem a opção dessas cores extras, e o Edgar também vai ter duas cores, a primeira vai ser esse, a, 00, e o outro vai ser o 01, números aí, binários aí, então a primeira opção é essa aí, do Edgar, essa 00, eu achei bem, tipo, mano, sei lá, não, tipo, mano, marromeno aí, meia boca, meia bomba, tá aí as animaçãozinhas, quando você desbloqueia, vai ter a de vitória e de derrota, mas, a outra, maluco do céu, cara, você ganha um pinzinho, um pinzinho a mais, ali também é legal, agora, o 01, maluco do céu, tem que admitir, cara, mesmo se você não gosta dessa skin, maluco, tá muito bonito, dá um bisu, velho, e essa segunda opção de cor aí, pro Edgar, mano, na skin do Mecha Edgar, cara, o 01, maluco, olha esses verdes, o roxo, mano do céu, ficou muito bonito, cara, ficou bem da hora, você tem que pagar também 49, 49 gemas a mais, mano, 49 gemas a mais, pra ter ela, cara, mas mesmo assim, vale a pena, cara, lembrando que ela vai vir lá no início, no início de novembro, quem quiser tá comprando ela, perdão, desculpa, no fim de novembro, agora, no fim de novembro, ela vai tá chegando, cara, e tá muito da hora, cara, tá muito bonita aí, também vai vir com um pinzinho, você vai liberar um pinzinho, e, cara, ó, eu achei assim, você pode não, foi o que eu te falei, pode não gostar, ó o pinzinho, que massa, mas, cara, ficou bem legal, e as animações é a mesma, só muda aí, a cor aí dela, essa animação aí, de vitória, de derrota, cara, muito bonita, cara, se o Edgar tivesse melhorzinho, mano, se eles mudassem, dava até pra comprar essa skin aí, mas, do jeito que ele tá, e agora, a última skin, que a gente vai ter aí, cara, vai tá, vai sair lá no mundial, vai sair no mundial, deixa eu ver aqui, quanto que é o mundial mesmo, no início de novembro, tá, a gente vai ter, mano, olha ali, o Mortis Rock, cara, que da hora, mano, que diferente, e como eu falei, cara, tá com um cheirinho, que vai vir até o modo rock, pro jogo, aí, podia ser, os Brawlers, deslizando um pouquinho, mais ou menos, quando, tipo, o Low joga, assim, você dá uma deslizada, fica uma mecânica assim, e, cara, encontra lá umas bolinhas de, uma bolinha de rock, cara, esse eu acho que é o modo, que pode estar pintando aí, no jogo, fica esperto, fica esperto, mano, que eu acho que vai pintar, e tá muito da hora, né, mano, olha só que legal, vem ali com o ícone de jogador, e também com o pinzinho, mano, ó, bem diferente, né, e daí, a animação dele de vitória, ó, pagou de gatão, pose ali de James Bond, velho, pagando ali de, de o Brabo, com o taco ali na mão, né, velho, eu achei muito massa, e a animação dele ali de derrota, cara, se levanta, eita, mano, que zoeira, velho, que zoeira, gostei, mano, eu acho que nessas skins do Mort, eu não tenho nenhuma skin do Mort, que é uma coisa bem diferente, mas que não fosse tão cara, quem sabe, velho, eu acho que essa aí, mano, essa aí, 199 gemas, velho, 199 geminhas, gostei, mano, eu acho que essa aí, vai ser minha primeira skin do Mort, que eu não sou tão meio em Mort, mas eu acho que ele merece, eu tenho que ter uma skin, pelo menos, pra cada Brawler, eu acho que é, ó, manda o disco lá, mano, que da hora, hein, velho, ficou legal, ficou legal, coloca aí, se vocês acharam bacana ou não do Mort, ou se tem alguma outra favorita, tira no Mecha Mort, isso que ele tá meio apelação, mas, mano, já tá meio enjoado, essa aí, vai fazer sucesso, bota o pé, bota o pé, galera, mas o que eu queria saber mesmo, é a opinião de vocês, o que vocês acham dessas skins, e quais que vocês vão comprar, ou gostariam de comprar, colocam aí nos comentários, e eu vou falar aí pra vocês, qual eu acho as melhores skins, melhores que os benefícios, lembrando que isso é, na minha opinião, essas aí que vocês estão vendo na tela, que é o ZAM, palhaço macabro, achei muito louco, insano, mano, dá até medo de espalhação, a Anitta Chifrudinha, com elefante, o Byron Ringmaster, eu achei muito da hora, pô, e essa Charlie aí, mano, achei até mais bonito, que a Rosa já tinha falado isso, eu acho a mulheranha, mais da hora, o Leon Branquinho, cara, ficou muito da hora, eu só talvez não vou comprar, porque já tem o azulzinho, mas ficou muito bonito, cara, tá bem legal mesmo, e esse Mortis Hockey, achei insano, essas são as skins, que na minha opinião, eu acho, cara, as mais legais, as mais bonitas, e as que eu provavelmente vou comprar, ou compraria, né, porque eu também sou meio quebradão, aí, eu sou meio pão duro, aí, eu sou igual vocês, aí, eu sempre, mano, fico ponderando na hora de comprar as skins, aí, então, aí, essa é a minha opinião, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês, vocês vão comprar, coloquem nos comentários, que a gente vai ler e responder todo mundo, beleza? Oi, não esqueça, aí, se você gostou do vídeo, se te ajudou, tirando suas dúvidas, de qualquer forma, mano, deixa o like, aí, porque dá muito trabalho fazer esse vídeo, cara, coletar todas as informações reunir aqui, não se esqueça disso, deixa o likezão, se for novo, seja bem-vindo, mano, se inscreva, se inscreva-se em casa, ativa as notificações, para você estar sempre recebendo muita informação, muita novidade, tudo relacionado ao mundo de Brawl Stars. Lembrando que eu vou deixar mais dois vídeos aqui em cima no card, aqui, para você já assistir logo na sequência, aí, se você gosta de skins, aí, tem os melhores skins para você estar comprando com blim blim, e vou deixar mais um vídeo aqui, sobre essa nova atualização do Brawl Stars. E muito obrigado, senhoras e simbores, agradeço a sua audiência, a sua paciência, abordo vocês no próximo vídeo, vai, eu fui! e aí e aí e aí e aí e aí e aí